Olá pessoal, aqui que é o Green da Central e hoje aqui estamos de volta para o Ark, estamos de volta aqui a jogar o Ark e segundo vocês o feedback, vocês gostaram muito, então decidi aparecer mais uma vez com o jogo e desta vez, isto é um primeiro episódio, não é bem assim, mas eu gostaria muito de fazer um survival com vocês, tipo meio que uma série entre aspas do jogo e assim, o que é que vocês acham? Digam nos comentários se vocês gostariam neste caso de ver uma sobrevivência aqui ao jogar Ark, eu estou aqui numa zona bem perigosa, vocês podem ver até frente do mapa, lembram-se que eu disse que olha ali, eu estou basicamente no centro do mapa, então estou aqui bem no lugar perigoso, vocês podem ver já ali que vem uma cobra em direção a mim, outra técnica que vocês podem ver se vocês estão em perigo é clicar neste botão, eu não vou dizer o atalho, o botão, porque eu troquei tudo, então vocês têm que ir nas configurações e ver, vocês podem ver tipo um zoom enorme, onde vocês podem ver tipo literalmente aos redores de vocês, assim vocês podem ver qual dinossauro está mais perto de mim, neste caso está ali uma cobra que está a chegar perto, eu estou aqui a andar a ver se eu me afasto, mas aqui só há destes dinossauros, aqui só há dinossauros deste tamanho, cobres, o que caraças, este dinossauro aqui é um dinossauro que vai me roubar algum item que eu tenha comigo, mas eu não tenho nada, então ele não vai me roubar nada, é um dinossauro que rouba itens, ali estão a ver que está ali um dinossauro já ferido, então já, eu estou numa zona bem perigosa aqui, então digam-me aí nos comentários se vocês gostariam de ver uma série de Ark aqui no canal, eu posso trazer na vontade, eu gostaria bastante, que é um jogo que eu adoro muito, e é isso pessoal, deixa-me só ver aqui um lugar onde eu posso me instalar e sem estar aqui a sofrer, eu este lado do mapa nunca vim, eu não conheço nadinha deste lado do mapa, o mapa é tão grande que eu neste lado fui, já joguei bastante Ark e nem este lado do mapa eu fui, então eu não sei o que está aqui, eu não sei o que é que eu vou receber, então é, como eu disse, isto não é uma zona bem perigosa, eu vou trazer tipo, às vezes, alguns mistérios, tipo, meio que lugares misteriosos, ou coisas assim, então é, eu criei aqui a sombra, vocês estavam a ver que eu estava de menina, aqui, então é, fiz mais ou menos a sombra, enfim, vamos lá, estou a começar a tirar aqui madeira desta merda da árvore, eu já evoluí de nível, deixa-me cá evoluir, eu vou mandar estes itens fora, porque, não é preciso, eu não preciso deles, eu, olha, passei 5 níveis, vocês estão a ver aqui tudo, as minhas, as minhas coisas, que eu, né, os meus níveis, assim, vou aqui aumentar o peso 3 vezes, e o dano o resto, que assim já fico, isto ali é um modzinho onde posso ter mais coisas para brincar um pouco mais, o modo não é tão grande não, é só acrescentar alguns itenzinhos, não é nada assim, ou vai mudar completamente o gameplay do jogo, mas é divertido, podemos fazer várias coisas, eu tenho que fazer cuidado, porque vem aí dinossauros, este dinossauro, este dinossauro é muito fixe, porque é um dinossauro que corre bastante rápido, ele é muito rápido, ele não vai fazer mal nenhum, porque ele é, não é carnívio, é vegetariano, acho que é assim que se diz, eu não mudo muito bem agora, mas tenho que fazer cuidado, porque se ele está a fugir, é porque tem um, um dinossauro, ah, está ali ao fundo, vocês estão a ver ele ali, eu vou fazer, ah, eu não consigo mostrar, ele está ali em cima, pessoal, ele está ali em cima, vocês podem ver que está ali um monstro, ah, eu faço muitas vezes isto para saber se tem perigo à minha volta, porque às vezes é lixado, eu vou aqui tirar madeira, ah, que susto, é que eu estou a ver uma mosquinha de fundo, e muitas das vezes, às vezes a mosca pode ser, que me estão a atacar, ou assim, eu estou perdendo vida, hiper rápido, até que já me parti algum osso, isso é mau, porque eu estou agora para curar, vai demorar, e tem um dinossauro perigoso ali à frente, e outro burro, ele vai ter com ele, bom, pelo menos vale extrair, mas ele é tão rápido que os pequeninos vão acabar por desistir, enfim, ah, eu estou a sofrer muito rápido, eu acho que até sei porque é que eu estou a sofrer tão rápido assim, mas eu desta vez, é então, eu precisava de sair do jogo, eu vou melhorar isso, porque isso está aqui, está difícil assim, peraí, vamos só, estou aqui de volta então, bora lá continuar, já resolvi, como vocês podem ver, eu já não perco tanta vida há sempre, mas nós também temos de ter muita atenção, quando nós partimos algum material, seja o que for, ah, nós acabamos por perder, ah, alguma quantidade de vida, então temos que fazer cuidado, é isso, que se não acabamos por nos lixar, nós podemos também apanhar estas pedras, ou normalmente podíamos apanhar, ah, está a apanhar, ok, ah, ok, eu estava aqui, eu ouvi um barulho esquisito, pensava que já estava um dinossauro atrás de mim, eu não vou para, eu não vou para muitos escandos, eu tenho medo, porque, lá está, eu estou numa zona desconhecida, eu não conheço esta zona, e eu tenho medo por causa que pode haver cobre, olha, está ali um ovo, caraças, e não sou eu, eu tenho medo que este ovo seja de um dinossauro voador que está para aqui, eu vou para cá nesta merda, e vou-me embora, nem quero saber, tá, o que é que eu posso fazer com este minho? Ah, isto doido, não é pouco, ok, eu tenho ovos, pessoal, ah, lembrando, quando nós morremos, nós perdemos os itens, então não vale nada a pena morrer, aquela cobra vai atacar aquele pássaro? Yups, aquela cobra atacou aquele pássaro, aquela cobra já vi que é bem violenta, e está ali em aquele pássaro, ok, pessoal, nós estamos bem lixados mesmo, eu vou aqui só, oh, oh crafting, isto é o que? Isto é, what? Isto é um estilo de pedra, ou um bocado de madeira, eu não sei, vamos aqui evoluir, eu vou evoluir depois, deixe-me só, craftar, eu já tenho isto tudo aprendido, ok, eu preciso aprender isto, e aprender isto, e aprender isto, já, aqui no início, vamos aqui ao crafting, craftar isto, de uma vez, que não dá para craftar, porque, o que é que falta? Ah, tá, falta palha. Oh, ok, eu assustei-me, e não foi nadinha pouco, eu, meu Deus do céu, crede, nunca mais, Ah, e ele está tudo a fugir, só foge mesmo, hein, só foge, só foge, só foge, só foge, Que temos ali um dinossauro Que é perigosíssimo Onde era só a Nike Aquela é uma cobra na verdade Ok aqui temos aquele picanote que eu não sei se ele vai me atacar Eu aquele não conheço Pelo menos agora a sua distância não sei quem é que ele é Ele está a fugir A minha personagem acaba-se de deitar Deixa-me só ver onde a cobra está Ok ela esteve ali entretida Ela não vem a ir ter comigo Mas aquele dinossauro pode vir ter comigo agora Eu espero que realmente que não Tem dois Então não sei deixe-me só aqui os controles Só para modificar aqui o correr e gachar Porque já está Ok bora lá Como eu disse pessoal O arco não é um jogo muito fácil de jogar E é preciso ter bastante concentração Para ver se não se assuste com o mesmo assuste às vezes Ok pessoal isto lutou Eu não sei se isto Caralho não sei o que é que se passou Sei que isto parou E enfim vamos lá continuar aqui a ver Obviamente não existe Olha por exemplo aquilo Vocês estão vendo que aquilo é um outro estilo de pássaro Eu não sei os nomes dele Aquilo não sei Aquilo já é um outro pássaro Mas aquilo é um tiradáquio Acho eu Se eu não tiver mais de enganar Nos nomes dos dinossauros Ok vocês acabaram de ver Que aquele dinossauro acabou de pescar Eu não sei se vai me atacar Eu espero que não Não porque isto aqui é um pássaro Então não vejo O motivo de eu me levar É incrível Espero que não esteja aqui nenhum dinossauro Assim Relógio É então vocês podem ver ali em cima Que eu não estou a ganhar palha Bom é mau Eu não sei se é que depois com um tronco Ou com madeira Ou assim Que eu consigo ganhar Bom eu estou aqui a ganhar Porque isto aqui é automático Eu ganho aqui Por desvistar alguma coisa automática Estou bem bem bonito Está ali o grande e está o pequenino Deixa-me partir esta A ver se eu ganho aquele item que eu preciso Eu estou a ficar cheio já de itens Então tenho que fazer cuidado Estou a começar a ter que mandar itens fora Eu não sei se vai dar muito certo Bom eu matei Agora só preciso de Bom eles estão a mandar alguns itens Credo Bom fica com o passar Não quer saber Meu Deus Eu sei que mas que É pessoal Eu morri Vocês acabaram de ver Que eu fui morto para um arcano Não sei das quantas Ih eu estava lá em cima O que é aquilo Ok aquele dinossauro dos bons Caraças Que susto As dinossauro já aparecem tudo Mas nada e assustem Ok eu acho que está ali Está ali aquele passar vermelho Acho que foi quem que matou-me Bom pessoal Cheguei aqui Está tudo aqui Então eu transferi Todos os meus itens para este lado Só espero que este dinossauro não volte-me a atacar Eu acho que ele não me bem atacou Como eu matei um dodote Ele foi caçar o dodote Estão a ver Ele estava morto Então ele foi rápido a caçar-me E como eu estava muito preso Muito preso Muito ao lado Ele acabou-me para me acertar Eu queria ver Porque ali estão Vem dinossauro a fugir Deixa-me só ver o que está ali a acontecer Ok então veja para lá Então não tem mal É que está ali um dinossauro com um puto de um peixe na boca Não sei se vocês viram Estava ali aquele pássaro ali com um peixe na boca Ok áfrica E o pássaro Estou-me cacado de medo com este pássaro Que este pássaro está bem grande Vocês podem ver Vou aqui Ou melhorar o meu O meu peso Eu vou para 200 Vocês viram que eu passei para 200 Eu vou pôr tudo depois o resto No dano Pronto já está Ok Eu não vou querer aprender nada Eu só quero simplesmente Crefetar a minha fucking parqueta Que eu já fucking posso Ok ainda bem Bora lá então crefetar E ver se eu ponho aqui o item Prontos Finalmente Tenho minha parqueta E deixa eu ver só com isto Que eu consigo mais palha se calhar Não não consigo mais palha Ok vou até crefetar a pedra Não 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 Eu não fiz nada Eu não fiz nada Meu Deus Não O pássaro me quer apanhar Ok pessoal Este pássaro não se aproxima muito dele Porque ele vai me querer caçar E caçou Vocês viram que ele é perigoso Eu ainda por cima pessoal Eu espero que ele me coma Porque se quando um pássaro não me come Eu tenho que ir com o meu corpo Para buscar os itens Então vai ser complicado Eu chegar àquele corpo Que está na meia da água Que deve-se aumentar lá um pássaro Chegando à volta dele Agora lá What the fuck Eu estava Eu acho isto um bocado estúpido T-rex E já vem ter como é Filha de uma Não 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 T-rex normalmente Não nascem no meio De uma praia Que eu saiba Ok este aqui vai matar-me Este aqui já não vou ter hipósofo Nem sequer para fugir Só se eu conseguir dar aqui Um dribble Ai meu Deus Sai daqui Sai 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 Só sai só faz só faz só faz Ok eu consegui Eu consegui encurralar o T-rex Achei-se o ritoramente estúpido porque tipo um T-rex nasce no meio da praia What the fuck Ele está ali ao fundo Meu Deus do céu ele é um bué grande pessoal Ele é muito perigoso Eu acho que nunca vou conseguir matar um T-rex Ok está aquele maldito pássaro que eu vou ter que sair daqui da beira desta praia Está aqui não só morro que eu podia bem fazer alguma coisa dele Eu não tenho nada para conseguir Poder fazer alguma coisa Meu Deus só tem um T-rex ali ao fundo e tem um pássaro deste tamanho aqui E eu acho que este pássaro é diferente que todos os outros pássaros que nós estamos a ver Por exemplo aquele E aquele ali ao fundo Acho que é diferente de todos What the fuck apareceu outro T-rex Meu Deus do céu só fogo Só fogo Ah eu estava a ver que isto era outro também Foda-se não queria mais nada Dois T-rex na praia Mas vocês estão literalmente a causar com a minha face Bom pessoal eu Eu não sei nem o que eu não vou dizer isto Eu queria Bom já o fiz Eu ia para dizer que eu queria Mandar-me para água E eu acabei para me saltar sem creme Meu Deus só olha para isto man Que dinossauro é isto? Mano isto é isto Mano eu não me trago Ok deixa eu ir Ele vai matar a tartaruga O que vai demorar um pouco de tempo Porque uma tartaruga é bem resistente Eu não sei se os urãos só têm sido tanto para matá-lo diretamente Bom pessoal do meu gravação aqui que parou Porque eu vi que não tinha mais memória Nem sequer no computador Então eu vou acabar com o vídeo por aqui Vocês já têm mais ou menos assim a noção Do que eu quero trazer Trazer uma survival bastante interessante Então deixa eu vos like E digam-me o que vocês querem mais ou não Ok pessoal por isso já sabem Deixa eu vos like Comentem se vocês querem sim Uma série ou sim Mantemos os T-rex aqui Meu Deus do céu Eu vou depois desir daqui Eu vou para outro lugar qualquer Mas já se vocês querem já sabem Deixa que eu like E é isso Vou fechar aqui o vídeo E tchau